Música Em novembro de 2016, a nova Delegacia de Defesa da Mulher de Campinas começou a funcionar no Jardim Pauliceia, no prédio da segunda seccional. A segunda unidade ficou responsável pelo atendimento da população dos distritos de Aparecida, Campo Grande e Ouro Verde. O equivalente a uma área de abrangência entre 700 mil a 800 mil habitantes. Mas para a vereadora Mariana Conte, seriam necessárias outras unidades descentralizadas na cidade. Durante sessão da Câmara, a parlamentar usou a tribuna, deu características deste tipo de violência na cidade e falou da importância das unidades estarem perto da população. As características da violência contra a mulher, que, em sua grande maioria, é violência doméstica, é a violência por pessoas muito próximas, em sua grande maioria, parceiros ou ex-parceiros, que é uma situação de violência que envolve as crianças, envolve a família, envolve o contexto familiar, uma situação de violência em que a mulher está submetida a um ciclo de violência, é fundamental que a delegacia que atenda a mulher esteja próxima à sua casa, para que a mulher não tenha que se deslocar até o centro ou regiões muito centrais da cidade para ser atendida. Para a vereadora, a falta de atendimento nos finais de semana e à noite também são um problema, já que a maior parte dos casos de violência acontecem nesses períodos. O atendimento na DDM hoje não é um atendimento 24 horas e não atende nos finais de semana. Ora, senhores vereadores, público presente, a grande maior parte dos casos de violência doméstica acontecem exatamente nos finais de semana e à noite. Então é um absurdo que nos momentos que as mulheres mais precisam da DDM, ela esteja fechada. A vereadora ainda citou um projeto de lei que tramita na Assembleia Legislativa de um deputado estadual do PSOL, o PL 643, que muda as regras de atendimento das DDMs, ampliando os canais, profissionalizando e humanizando. Ela elogiou a medida e pede a sua implementação. Muda a concepção porque a mulher tem que ser acolhida, orientada, informada. A escrita do boletim de ocorrência é fundamental para que a mulher tenha acesso às medidas protetivas. É importante que a mulher seja respeitada na sua integralidade, na sua diversidade étnica, na diversidade racial, na diversidade de orientação sexual, na diversidade de identidade de gênero. Então, para que a mulher seja respeitada, acolhida e orientada na sua integralidade, é fundamental que se mude a concepção da delegacia da mulher. Para Mariana Conte, é papel do poder público auxiliar as mulheres a sair do ciclo de violência. É muito difícil sair sozinha. É fundamental que o poder público auxilie a mulher nesse processo. A mudança da concepção da delegacia da mulher e que a gente tenha uma delegacia que seja estruturada com recursos humanos, recursos materiais e com formação é fundamental.